Para a FIE 2017, nós trouxemos a câmera térmica TI450 com a função SF6. Basicamente, essa é uma câmera voltada ao mercado de utilities ou concessionárias de energia elétrica e ela tem uma função bem específica, bem peculiar, que é a identificação de gases tipo SF6. Ela possui todas as funções de uma imagem, de uma câmera térmica, com a identificação de gases, de vazamentos de transformadores, que nós chamamos de gases SF6. A Fluke tem apostado também fortemente no mercado de data center, é um mercado que tem evoluído muito ao longo dos anos, principalmente com os nossos testadores de bateria super avançados, ou seja, são testadores inteligentes que fornecem um resultado muito mais assertivo, num tempo muito mais curto, com um preço bem competitivo em relação aos nossos concorrentes. Esse tipo de abraçadeira você já deve conhecer, mas esse aqui não. Esse é o lançamento da Hellerman Titan, que tem um material detectável em esteiras alimentícias e farmacêuticas. Bom, nós estamos trazendo para o Brasil a linha de abraçadeiras e acessórios detectáveis. São abraçadeiras que contêm pigmentos metálicos, que serão detectados pelo detector de metal, que geralmente são utilizados na indústria alimentícia. Então, todos esses detectores que já existem na indústria alimentícia, eles poderão ser utilizados para todo equipamento que está amarrado com abraçadeiras dentro da linha alimentícia. Atualmente, toda a indústria alimentícia não pode utilizar plástico dentro da sua linha para não contaminar um alimento. E a gente está trazendo essas peças plásticas para reduzir o custo e poder facilitar a aplicação e a amarração, fiação da indústria alimentícia aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto